Senhor Presidente, nobres vereadores, munícipes presentes, imprensa falada, escrita, uma boa noite a todos. Também estive hoje na entrega das casas lá no Panorama, ao bairro, onde a gente luta tanto para ajudar aquela comunidade. E estava muito feliz, estava muito bonito a entrega, bastante pessoas ganhando sua casa, primeira casa. Então, estava satisfatório de ver as pessoas. Mas eu tenho feito um requerimento, porque eu tenho me preocupado desde o primeiro dia que eu entrei nessa Casa de Leis, mesmo antes da construção do ORTES Valdraff 1, lá no conjunto. A questão é que as casas que foram construídas e são uma bênção para todos que receberam, a gente quer que o bairro cresça, quer que as pessoas vão morar e morem bem, mas eu sempre estou falando que precisa ser feita as casas, mas também elevada a estrutura para essas pessoas. As pessoas vão morar, aí não tem lugar na creche, não tem lugar nas escolas, a questão da segurança, o correio não leva as cartas lá para o pessoal, a questão do posto de saúde, o transporte, algumas coisas que a gente fica assim entristecido de ver aquelas pessoas, porque o bairro já tem a dificuldade por si própria para as pessoas se arrumarem e ir nesses locais. Aí quando vem várias pessoas morar, ainda elas ficam perdidas, elas não sabem aonde vão. Então, eu tenho feito um requerimento, já fiz ano passado, hoje fiz uma indicação, questão que quando a liberação da construção de conjuntos habitacionais seja realizado um levantamento completo das condições existentes nas escolas, creche, postos de saúde, segurança, áreas de lazer, transporte coletivo, segurança, correio, então a comunidade tem que ter todos esses benefícios. E o prefeito tem anunciado que já vai ser construído o posto de saúde, a escola, a creche, então a gente está ficando um pouco mais calmo na região lá. Mas assim mesmo até ser construído, a população lá vai ficar ainda se batendo, mas ainda já estamos felizes que o prefeito foi buscar esses recursos e já foram lá. Em São Sebastião vai ser construídas 600 casas e se também não tiver levar a estrutura para lá, a comunidade lá vai se bater até que tenha essas estruturas, acabei de ir falando, desde a construção da área de lazer. Então precisa ser visto isso também com urgência. Então eu já estou um pouco mais tranquilo devido ao que foi anunciado essas estruturas aí. Mas eu quero também reportar, eu recebi um abaixo-sinado das lideranças ali do bairro São Luís, que também se fazem presente nessa noite aqui nessa Casa de Leis e vieram acompanhar. Os moradores lá estão tanto quanto preocupados e eu peço ajuda de todos os vereadores para que a gente tenha um bom senso e atenda ao pedido daqueles moradores, ao qual foi anunciado que vai ser feito lá um núcleo veterinário, um canil de passagem lá naquela região. E os moradores lá, eles não querem que seja feito lá esse canil de passagem, esse núcleo de veterinário ou coala, alguma coisa que seja feita lá com os cachorros. Então tem mais de 260 assinaturas, um abaixo-sinado. O pessoal, a maioria da população, todos da população do São Luís não querem. E eu gostaria que fosse respeitado, que fosse estudado um outro local, que fosse atendido aquela população. A gente sabe que precisa ser feita essa questão dos animais e deve ser feito mesmo, porque é uma vergonha, os cães estão soltos nas ruas. Não sei o que deve ser feito, se é a questão de uma campanha da imprensa, da rádio, de todos, a questão da educação das pessoas que soltam esses animais na rua, porque é a responsabilidade de cada um, mas eu recebi esse abaixo-sinado e quero pedir, assim que seja atendido aos moradores do bairro São Luís e que esse canil, esses cachorros não vão parar lá nesse bairro. Também eu tenho feito vários pedidos para aquele bairro, questão da área esportiva, que tem um terreno ao lado da Associação de Moradores. A gente pede que seja feito lá um campo de futebol, colocado tubos e também o nivelamento desse campo. E a praça... O seu tempo está esgotado. Está ok. Só um minutinho para eu concluir, Sr. Presidente. O brinquedos, a academia ao ar livre, então tem muita coisa para ser feita naquele bairro, então seria isso no momento, Sr. Presidente. Obrigado.